Se gosta de mim, se gosta O que eu estou pensando é mudar de vida e sair daqui Eu reconheço o Ceará, é lindo, mas eu já vou indo, tenho que partir Se gosta de mim, se gosta Venha comigo, vamos te mandar Se gosta de mim, se gosta Pegue suas coisas até o Ceará Se gosta de mim, se gosta Venha comigo, vamos te mandar Se gosta de mim, se gosta Pegue suas coisas até o Ceará Proteção, peço o Padre Cício, meu Padre Santo, que eu tenho fé Que ilumine o meu futuro, vou dar um duro, vou ficar de pé Se gosta de mim, se gosta Venha comigo, vamos te mandar Se gosta de mim, se gosta Pegue suas coisas até o Ceará Se gosta de mim, se gosta Venha comigo, vamos te mandar Se gosta de mim, se gosta Pegue suas coisas até o Ceará